oi galera beleza vindo no canal e bom galera hoje o processo foi início de uma série e bom mano to aqui com o Frank ele você já pode ver aí o 350 aqui atrás e bom e serviço vai ser feito com ele por um bom tempo porque mano esse carro é muito ágil e muito leve eu instalei um mod chamado o ritmo no GTA que se é um mod de assassino bom o nome da nossa série vai se chamar matador de aluguel matador de aluguel tá ligado mano os caras vão me passar telefonema tal pessoa tal cara não pagou bonitão tá fazendo coisa errada na cidade não vai matar e é isso aí mano isso que consiste a série então mano brota no like se não é inscrito no canal ainda inscreva-se se está chegando agora se está chegando agora ativa o sininho para não perder nenhum vídeo porque esse ano promete tá ligado esse ano o bagulho promete então bora lá para o vídeo que ficou muito foda beleza vim no canal e bom galera eu estou aqui para vocês para mais início de uma série bom mano o que que nós vai fazer hoje mano eu instalei um mod hitman no GTA o ritmo tá ligado é um mod aí de assassinato então o nome da série vai se chamar matador de aluguel o bagulho vai ser zica para caramba mano então bora lá mano e eu tenho um presente para vocês mano olha que o que que nós vai fazer em serviço mano se liga se liga se liga no z mano ó que menino bonito mano ai que menino lindo mano vambora estamos aqui na cidade né mano bom vou contratar aqui mano pelo telefone primeiro serviço bom dois quilômetros setenta e cinco bora lá mano preso primeiro preço primeiro serviço porque o bagulho vai ser louco mano valendo quatro mil que de oitenta dólar né mano aqui no gta os caras estão pagando por dólar hora que o bora tiso que não tem o tempo todo não mano os caras vão pagar por dólar mano que nem dizem né mano nós só tem que tomar cuidado porque se não dá ruim para nós né mano eita bichiga isso aí não pode acontecer com nós não hein mano qual foi mano bom não vamos respeitar nada não porque o bagulho vai ser louco mano deixa eu ver a armazinha tá no pé certo é só chegar e fazer o serviço mano você tomar bastante cuidado agora por baixo por baixo é por baixo e tem que ser por baixo vamos entrar pra cá ah tiozão o cara fodeu com nós mano acho que é lá em cima da ponta ainda mano sabia mano o tiozão ferrou com nós mano o bolo ele tá aqui ele tá aqui ó e ele ó boa 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 vai 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 tá mano o cara era explosivo hein mano o cara detonava bomba mano caramba velho o cara era um terrorista mano vai 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 tem que fugir da polícia mano caraca o cara era terrorista e tava na cidade mano e aí nós foi contratado pra fazer o serviço e acabemos apagando o cara só vai mano bom a polícia acha que nós estamos lá mas nós já estamos pra cá mano bom vamos esperar dar uma acalmada aí na polícia vamos ficar bem sossegado o bagulho é louco mano vamos esperar aí a ficha baixar da polícia e vamos ver o que mais que tem de serviço pra nós né mano bom a polícia aí tranquilona só esperar né mano só esperar calma aí tiozão não vai fazer merda hein mano os caras tão me procurando lá e eu já to aqui em cima eita mano a polícia ali em cima velho os caras vieram pra cá hein mano ai não de encontro não os caras vão me achar será boa boa bom a poeira baixou vamos só sair por aqui de fininho e já vamos pegar um outro serviço né mano bom esse aí é 3870 dólar né mano vambora mano vamos ver o que que nós vai fazer aí nós tem que tomar bastante cuidado mano tem que tomar bastante cuidado aí com esses inimigos porque eles são fortes mano e o bagulho é louco mano já brota no like se você não deixou o like ainda pra fortalecer se você não é inscrito no canal tá chegando agora e inscreva-se mano pra não perder nenhum vídeo velho só vai mano mano é mano o Franklin é muito zica no bagulho irmão bom bom tá falando ai o cara que tava filha da mãe como é que eu vou fazer pra pegar aquela via cara não posso deixar o cara fugir mano hum tá indo lá embaixo será que eu consigo pegar ele de sniper só que eu não sei qual carro que é né acho que não é aquele lá não mano ah esse cara fugiu mano que merda cara já vamos pedir o outro mano o cara tava atrás mano que bosta mano isso é uma merda mesmo mano já deixamos o cara fugir aí mano no nosso primeiro dia de serviço fazer o que mano é assim mesmo mano o carro já tá tudo batido mano que merda cara que bosta velho deixamos o cara fugir galera deixamos o cara fugir fazer o que mano isso é vida mano achei que ia conseguir pegar o cara de sniper mas não consegui mano não tio não vai fechar eu tio tá maluco mano bom mano vamos pra mais esse serviço aí mano pra ver no que vai dar então não sei né mano bom o alvo tá falando que tava lá mano bom tem que quebrar a janela eita mano eita 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 mano fizeram uma emboscada pra nós mano caraca caraca fizeram uma emboscada pra nós mano bom matei 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 o que nós precisava hein mano caraca mano fizeram uma emboscada pra nós tio o cara tá morto o cara tá morto vamos dar no pé vamos dar no pé vamos dar no pé mano vamos dar no pé que fizeram uma emboscada caraca mano fizeram uma emboscada pra nós velho caraca sai tiozão que merda mano eu desconfiei que ia dar merda isso aí mano tava muito quietinho pro meu gosto sai 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 policial sai caraca mano que bosta mano sai 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 mano acelera acelera ah o policial me viu vamos ter que pegar pra cá pegar e acabar indo pro interior hein mano caraca boa 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 bom mano eu não posso me lascar não posso me ferrar mas eles não podem me pegar isso é questão se eles me pegar dá ruim mano caraca o helicóptero tá ali o helicóptero tá ali duas viaturas pra lá vamos desviar pra cá só vai mano só vai mano ah não policial boa 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 graças a deus mano meu deus cara que é isso mano